Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON dos personagens da primeira versão que ocorreu na versão japonesa como vocês podem ver a tela inicial do primeiro console do jogo da versão japonesa e consequentemente do jitama esse pode ser que mude mas é originalmente era o prêmio máximo que vai ser evento de pontuação espero que esteja novamente a vez de votação que eu prefiro muito mais esse formato do que o formato que teve do técnico do wwe que é horrível lembrando que quando é de desbloqueio da disputação aqui como vocês podem ver todos os seus personagens que a gente vai estar também mostrando o estrela aqui nesse vídeo fora que o site deles é muito bom muito bom mesmo e vai ter cartas também até de opções aqui vocês podem ver né quando identificado mas é bem provável que vão ter ou dois banners com certeza vão ter dois banners com no caso três pessoas de cada ou então fazer que nem fizeram com o tec ou então com o wwe que teve esse banner com os personagens aí teve os dois personagens gratuitos e mais outros personagens assim que a gente poderia você adquirir de outras formas o bônus de login da kagora como vocês podem ver lá gratuita e bem não só ela mas também seu especial e agora vamos ficar com o trailer dos os personagens confirmados para a versão global né here comes a new challenger emisição emisição O que você quer? E aí, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Here comes a new challenger! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL SCREETI OUKHE A CERTA O URG OUKHE FIITER Here comes a new challenger! O que é isso? Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, não, não... Não, não... Não, 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 não... Ah... Soろそろ本気で行くぜ! Táいしたことなかったな 焼きそばパン買ってこいよ あとジャンプもな ぶちかましてガチボコレ! 超爽快アクションRPG The King of Fighters All-Star Here comes a new challenger! 俺の中でも 未だ黒いイケモノが のた打ち回ってるもんでな 笑えろ! どうした? 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 まじめ! 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 あいつだな だな だな っと かにつけまに かにつけた 駄目とは死ねーだ! こうはしな hếtな せんせいによろしくま ぶちかましてガチボコレ! 救浴戒 海アクションRPG The King of Fighters All-Star Minutas, All-Star! Here comes a new challenger! YOLOZEYA KANGURA TO A WATASI NO COTO NE! YOLOZEYA KANGURA TO A WATASI NO COTO NE! YOLOZEYA! 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 サダハル~! おいで~! 一緒にいくわれよ~! アハハハハハッ! アハハハハハッ! エーッ! サダハルどこ行ったアルコー!? コチトラ根っからのシティハネ! Ficou-se comente! Ficou-se comente! Ficou-se comente! Action RPG! The King of Fighters! All-star! Here comes a new challenger! Então, vamos lá! Tem ça! UmSE conente! Ele teleporta! Porrava Young! They are devoidy! Buzz-se comente! O que é isso? Você é um homem! Ficou comente! Você é um homem que se torna! Ação, cara! Ação, cara! The King of Fighters! All-star!